Bom dia, galera. Tudo bem? Que vocês tenham uma manhã abençoada. Olha, eu achei que o cão era educado, porque ele tinha parado quando eu comecei a gravar, mas aí eu olhei pra ele e ele voltou a latir. Bom dia, bom dia. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui é só pra registrar. Quem estiver preocupado comigo, eu estou super bem, muito bem mesmo. Um momento abençoado, único e eterno, nessa cidade chamada Resende. E agora eu vou mostrar a vista mais maneira, que eu acho que é, que é isso aqui, ó. Lá no fundo, reparem a Serra da Mantiqueira. Ali, nós temos uma igreja, que é a Paróquia Santa Cecília. Deu, né? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque não foi tão fácil fazer esse vídeo. Um beijo, fique com Deus. E desculpa qualquer coisa aí. Valeu, galera de Resende. Tamo junto.